A paz de Deus a todos, tudo bom? Espero que sim. Vamos cantar mais um bocadinho? Então vamos lá, o hino 39. Eu desejo, Senhor, só em Ti descansar. Tenha que caminhar em amor, sem por tribulação. Se eu tiver que passar, me protege, ó bom Criador. Quero, ó Deus, consagrar-te em meu ser. Minha alma deseja em Teu reino viver. Eu desejo, Senhor, com fervor sempre estar ao Teus pés em constante oração. Guarda o meu coração, para nunca pecar. Faz-me andar sempre na retidão. Quero, ó Deus, consagrar-te em meu ser. Minha alma deseja em Teu reino viver. Eu desejo, Senhor, por Te sempre viver. Exigir a coroa no céu, seja em lutas ou paz. Quero sempre dizer, meu descanso, és Tu, ó meu Deus. Quero, ó Deus, consagrar-te em meu ser. Minha alma deseja em Teu reino viver. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.